Oi pessoal, agora eu quero conversar com vocês sobre as configurações para gestão de uma transmissão ou uma reunião, uma aula, por meio da conferência web. As configurações elas são feitas a partir deste ícone gerenciar usuários que você encontra aqui na lateral. A primeira configuração necessária é a política de convidados. A política de convidados ela trata de como você vai se relacionar com todos aqueles que vão ingressando na sua sala. Você tem três opções, a primeira delas é perguntar ao moderador, isso significa que para cada convidado que você der o link da sua sala, quando ele ingressar vai ser solicitado a você a permissão dele entrar ou não. A segunda é permitir todos. Permitir todos significa que todos aqueles que têm o link da sala vão conseguir entrar diretamente na transmissão sem a sua aprovação. E por último é rejeitar todos. A minha sugestão é que vocês escolham sempre permitir todos porque evita de você ter mais trabalho ou de você esquecer de autorizar alguém que chegue atrasado na transmissão. Isso facilita bastante a gestão da sala. Observe aqui que um usuário já solicitou o ingresso nessa sala. Então todos, se você escolher a opção de perguntar antes de entrar para o moderador, vão aparecer aqui os convidados aguardando a sua autorização para entrar na sala. Se você escolher a opção permitir todos, isso não vai aparecer. Eles já vão entrar direto e o nome deles vai aparecendo aqui listado em usuários. Se você por acaso escolheu a opção de perguntar primeiro ao moderador antes de entrar, vai aparecer então esse alerta aqui de que existe um usuário esperando. Você clica nele e aí você faz a sua escolha. Aqui está o nome do usuário que está solicitando. Vai ser listado aqui todos os demais que vão estar solicitando ingresso na sua sala e você aceita ou recusa. Ou também você pode permitir todos que estão listados ou rejeitar todos que estão listados. Nesse caso eu vou aceitar. Bom, depois de aceitar o ingresso deste novo usuário, você vai observar aqui na tela que o nome dele vai aparecer embaixo da listagem. Então eu entrei primeiro e ele aparece aqui em segundo lugar. E assim por diante vai aparecendo todos os demais convidados por ordem de entrada. A outra configuração importante aqui para você fazer a gestão da sua transmissão, ela trata desse tema aqui que é restringir participantes. A restrição a participantes, ela se refere à restrição de recursos para os participantes. Ela é muito importante ser definida antes do início da transmissão. Então, antes do início da sua reunião, você pode dizer se você permite que os usuários, os convidados, abram as suas webcams, compartilhem suas webcams, compartilhem seus microfones, enviem mensagens no chat, seja pública ou privada, faça edição das notas compartilhadas e até mesmo veja a lista com os outros participantes da reunião. Tudo isso você pode definir aqui, autorizando ou bloqueando, liberando ou bloqueando as funcionalidades da webconferência. Então aqui a gente escolheu algumas e eu vou aplicar. Bom, outra informação importante para a gestão da sua sala é que você pode abrir uma comunidade, você pode abrir uma sala, distribuir o link para alguns convidados, sejam alunos ou colegas de trabalho, e eles vão participar. Mas nem sempre é você quem é o apresentador. Por exemplo, você pode ser um professor, convidar alunos para participarem de uma aula remota pela webconferência e você pode atribuir a um aluno a apresentação de um seminário, por exemplo. Então ele vai poder atuar naquele momento como o apresentador da transmissão. E para você fazer isso, basta você vir aqui no nome do aluno, clicar no nome dele, e ao clicar no nome dele vão aparecer opções para você interagir com esse usuário. Você pode iniciar um bate-papo privado, você pode tornar ele apresentador, isso significa que ao tornar um outro usuário apresentador, ele passa a controlar as opções de compartilhamento de tela, compartilhamento de documentos, compartilhamento de apresentações. No entanto, é importante destacar que o moderador é sempre aquele quem abriu a sala. Então o moderador pode alterar esses papéis de apresentador, como pode retomar o papel de apresentador para ele. Como eu vou fazer aqui, eu vou clicar em tornar apresentador, então eu tornei o Luiz Antônio no apresentador, veja que na minha tela sumiu aquelas outras opções de ações, né? E essas opções apareceram na tela dele agora. Contudo, eu continuo sendo o moderador da reunião. Isso significa que eu continuo tendo controle sobre todas as ferramentas e serviços da transmissão na webconferência. Então eu posso clicar novamente no meu nome e voltar a ser o apresentador. Ou posso também escolher uma outra pessoa para ser apresentador, tá certo? Você também pode clicar no nome das pessoas e remover o usuário, né? Tornar ele moderador e aí veja que ao tornar a outra pessoa moderador, ela também passa a ter essa função de gestão da sala. Ou então liberar o participante de todas as restrições pré-definidas lá naquela configuração que a gente fez em restringir participantes, né? Então essas são as ferramentas principais que você precisa conhecer para a gestão de uma reunião. O ideal é que você organize todos esses detalhes, essas configurações antes do início da transmissão.